Pessoal, isso aqui é o PPF Regenerativo aqui da oficina Desamassa. Olha a espessura do material, qualidade boa demais, resistência boa demais. Eu vou aplicar no carro e vou fazer vários testes para mostrar para vocês a qualidade do produto. É isso aí, quer proteger seu carro? Pintura original sempre, PPF Regenerativo aqui da Desamassa. Fala meus amigos, tudo bem? Eu vou mostrar agora para vocês vários benefícios da película PPF Premium Regenerativo aqui da oficina Desamassa. Acompanha aí. Primeiro, eu fiz polimento nanocerânica nesse carro antes dele ser meu, faz mais ou menos um ano, um ano e meio, mais ou menos. Ontem eu apliquei a película PPF só nessa região aqui, só nesse quadrado, sem preparar a superfície, sem fazer polimento nenhum. E olha como instantaneamente já disfarçou demais os distos superficiais do carro preto principalmente. Olha isso, olha só. Vou mostrar para vocês agora o efeito super hidrofóbico da película. Essa região aqui está com nanocerâmica e aqui a película PPF. Acompanha aí como a água vai escorrer muito mais rápido nesse quadrado aqui. Olha isso, olha isso. É nitidamente mais hidrofóbico que a nanocerâmica. Com essa escovinha de aço, eu vou fazer riscos superficiais na película e vocês vão ver o efeito regenerativo. Acompanha. Ó, vários riscos superficiais. Tá vendo? Risco de pano, risco do dia a dia. E agora vocês vão ver o que com o calor regenera esses riscos. É fantástico. Vou usar o calor do soprador, mas também pode ser, por exemplo, com uma água quente. Então se você está com essa película no carro, o próprio calor do tempo vai regenerar os riscos superficiais. Seu carro não vai ter risco, vai ter muito brilho. É fantástico demais. Olha aí. Vamos lá. Imagine só seu carro preto, principalmente, sem riscos e com brilho sempre, menos sujeira. É o PPF. Vou fazer mais testes para vocês agora. Teste com fogo. Eu vou deixar esse papel pegando fogo aí, ó. E vocês vão ver que não afetou a pintura do carro. Daqui a pouco eu vou tirar essa película e vocês vão ver que não afetou a pintura do carro. Tá bom? Vamos lá. Último teste. Pessoal, hoje o PPF regenerativo prêmio é o que tem de mais top de proteção de pintura no mundo. Ele é muito resistente, como vocês viram, regenerativo para riscos superficiais e protege a pintura do carro contra várias ações do tempo e até riscos mais profundos, que eu vou mostrar agora para vocês. Chega um maldoso, um chave, qualquer coisa e risca o carro. Viste seu carro zero. Olha aí. Puta. A pessoa tem que pintar o carro. Com o PPF você não vai precisar pintar o carro, porque a película segura os riscos mais profundos. Acompanha. Vou fazer uns riscos mais profundos aqui. O que acontece na rua, no dia a dia, que o PPF protege. Pessoal, agora eu vou tirar a película e vocês vão ver como protegeu a pintura original do carro. Acompanha. Olha aí, pessoal. Não afetou nada. Olha. Muito resistente. Não afetou nada a pintura original. Só afetou o PPF. É isso. Lembra que eu falei para vocês que eu não tinha preparado a superfície antes de aplicar o PPF nessa região? Olha aí, ó. Pode ver que os riscos superficiais embaixo do PPF está igual o resto do capu. Olha aí, ó. E ele disfarçou demais, demais. Pessoal, nem tudo é mil maravilhas. Esse produto é um produto prêmio importado. E o custo dele é muito alto. O metro quadrado dele é muito alto. Pessoas me mandam mensagem perguntando o valor. Por favor, infelizmente, aí eu gasto de produto para fazer um carro popular. Do mesmo tamanho de um carro de 2 milhões, eu gasto a mesma quantidade de produto e a mesma mão de obra. Então, é um produto indicado para carros prêmios, onde o dono preza demais a pintura original. Tá bom? Temos duas opções do PPF Prêmio. O primeiro, fazer o carro completo, proteger o carro inteiro. A segunda opção, para economizar, é fazer a frente completa. Capu completo, os dois para-lamas e para-choque dianteiro. É isso aí. Quer fazer sua cotação? Chame Box, vem para a Desamassa, que é qualidade, o PPF Prêmio Regenerativo. É isso aí.